O que antes era Saulo O inimigo ferrinho não amava ninguém Hoje um grande amigo, um grande campeão Crucificado na graça em Cristo Jesus Um grande soldado semeou a paz Combateu o combate e guardou tua fé Um campeão como o Senhor tem que sempre lutar E também caminhar sem olhar para trás Na batalha da vida eu enfrento o que for Pra ganhar a coroa que Jesus preparou Dizendo até aqui cheguei Porque Jesus me ajudou Agora sou tão feliz Com Jesus sou campeão Por tantas provas passei Nele encontrei solução Busquei com convicção O meu clamor ele ouviu O meu deserto floriu Deu paz ao meu coração Essa é a minha canção Um grande soldado semeando a paz Combateu o combate e guardou tua fé Um campeão como o Senhor tem que sempre lutar E também caminhar sem olhar para trás Na batalha da vida eu enfrento o que for Pra ganhar a coroa que Jesus preparou Dizendo até aqui cheguei Porque Jesus me ajudou Agora sou tão feliz Com Jesus sou campeão Por tantas provas passei Nele encontrei solução Busquei com convicção O meu clamor ele ouviu O meu deserto floriu Deu paz ao meu coração Essa é a minha canção Agora sou tão feliz Com Jesus sou campeão Por tantas provas Por tantas provas passei Nele encontrei solução Busquei com convicção O meu clamor ele ouviu O meu deserto floriu Deu paz ao meu coração Essa é a minha canção Essa é a minha canção Bacana demais pessoal Cantora Nádia Cruz é gospel É Silvana Braga Silvana Braga que mandou pra gente Fez essa foto maravilhosa Muito bacana Ficou linda A foto arte pra fazer o bus Bus rosa bacana Bem legal A cantora canta muito Tem um repertório bacana Voz bacana Nós estamos Ela era de Divinópolis Aqui pro lado de Minas Gerais Nós estamos saindo de Divinópolis Estamos indo em Igarapé Aqui é uma cidade de Minas Gerais também Hoje é só uns 15 minutinhos No máximo Mas se beirar A cantora Beirar 4 mil visualizações Em menos de 15 dias Nós vamos ter uma carreta Na live Na live é uma hora É 60 minutos É o CD completo Abraço também Zê Ramalho JK também O apresentador JK lá do Japão E o Zê Ramalho RedeTV Atranta.com também E toda essa turma aí Baianinha de Jesus Que está sempre divulgando Nosso canal aí Do grupo da Silvana Braga É divulgação de cantora Estamos juntos também Com todos os amigos Do Arrocha Do nosso canal Um canal mix Arrocha E também do Brega Toda a turma aí Dalvan Ferreira Rondi Souza Edson Pachão E todo mundo É isso aí Estou aguardando vocês na live Em Maria Fátima Corrêa Também José Cândido E todo mundo Solta o som aí Abraço O meu amigo Cantor gospel Edson Ramos Também E a cantora Também Nossa amiga Rosa Almeida Forró Versátil Solta o som Desperta A ti Olhai pra Deus Não desista Não desista Filho Te abençoarei Sou eu Teu Senhor Sou tua salvação Sou eu quem te tiro Dessa solidão Neste teu deserto Eu falarei Porque olhai para as lutas Que te fazem chorar Levanta Levanta teus olhos Filho Olhai para o céu Desperta-te O teu Deus reinará Quão profundo é O meu amor Por ti Sou eu teu consolo Confia em mim Sou eu teu Senhor Tua salvação Sou eu o remédio Que faltava Para o teu coração Neste teu deserto Eu falarei Porque olhai para as lutas Que te fazem chorar Levanta teus olhos Filho Olhai para o céu Desperta-te O teu Deus reinará Quão profundo é É o meu amor É o meu amor Por ti Sou eu teu consolo Confia em mim Confia em mim Sou eu teu Senhor Sou eu teu Senhor Tua salvação Sou eu teu coração Sou eu teu Senhor Sou eu teu Senhor Sou eu teu Senhor Sou eu teu Senhor Sou eu teu amor Sou eu teu Salvador Sou eu teu Salvador Sou eu teu amor Sou eu teu amor Sou eu teu Salvador Sou eu teu Salvador Oh, oh, oh Meu amor maior Meu amor maior A te quero retribuir Retribuir Por este amor eterno Por este amor eterno Te louvarei, Senhor Até o fim Teu amor é como chuva ser ódia Caindo devagarinho sobre mim Eu não sei como expressar O meu amor por ti Pai, quero sempre estar Do teu lado Só quero te dizer Que não dá mais para viver Sem a tua presença Pai, és dono da minha vida Me deu paz, me deu guarida És motivo da canção És a minha inspiração Andando pela rua Andando pela rua A procura do teu abraço Oh, oh, oh Eu não sei como expressar O meu amor por ti Pai, quero sempre estar Do teu lado Só quero te dizer Só quero te dizer Que não dá mais para viver Sem a tua presença Pai Pai, és dono da minha vida Me deu paz Me deu paz, me deu guarida És motivo da canção És a minha inspiração Oh, oh, oh És o meu amor Maior És o meu amor Maior Isso aí pessoal, bacana demais Cantora Nádia Cruz É gospel, é Silvana Braga Vamos ficando por aqui hoje Vamos aguardar Estamos em Garapé, Minas Gerais E se beirar 4 mil visualizações em 15 dias Vai ter aquela carretona top show Pessoal todo lá no chat Na nossa live Tamo junto Um abraço a todos Valeu, fui